A Rádio Anunciação apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Da Paróquia São Paulo Apóstolo Apoio Cultural Zanqueta Acabamento e Construção Existe um lugar onde tudo acaba bem Pra construir ou reformar Vem pro Zanqueta também Pisos e revestimentos Vão selanados, aqui vem Ferragios, nossas e metais Elétrica, hidráulica e muito mais Zanqueta virou tradição Agilidade, qualidade e preço bom Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Rua China 955, no Morada do Sol, em Americana Telefone 3406-6015 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério Tenha alegria, padre Maravilha, meu garoto Força e coragem, Rogério Vamos juntos, vamos na graça Vamos na fé Cestou 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 e cestou com força, né padre Final de semana Cheio de coisas boas Acontecendo por aqui É, e esse final de semana Tem, tem, é, como é que fala, Rogério Tem, é, a missa inclusiva, né Também tem o encontro do Dos casais de segunda união E aí depois tem outras coisinhas É isso mesmo, né É isso mesmo, padre Final de semana tem missa inclusiva Amanhã, sábado Às dezesseis horas Na casa de Maria E também acontece Neste final de semana O encontro para casais Em segunda união Jesus, o bom pastor Vai ser no sábado E no domingo Ali na escola Dom Eduardo Coique E depois tem outras coisinhas Que daqui a pouquinho A gente vai estar falando também Maravilha, coisa boa Louvado seja Deus Rogério, vou fazer então hoje Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendendo-nos do combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades E as ciladas do demônio Ordem-lhe Deus Instantemente o pedimos A voz, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Aleluia Glórias a Deus E olha Rogério, que bacana Que no próximo final de semana Que é dia Do dia 29 Principalmente no dia 29 Que é o domingo Nós vamos ter o encerramento Da quaresma de São Miguel E quem vai nos ajudar Nesse encerramento É o Instituto Réside Em todas as missas Sete horas da manhã Sete horas da manhã Nove e meia da manhã Às dezoito horas Casa de Maria E às dezenove e trinta Na comunidade Nossa Santo Expedito Que fica no Vila Rica Então Um domingo festivo Um domingo de encerramento Um domingo de alegria Você não pode ficar de fora Coloque aí na sua agenda Em todos os horários Das missas do domingo Do dia 29 O encerramento da quaresma De São Miguel Com o Instituto Réside Que maravilha Mais alguma coisa Rogério Tão tanto comunicado Tem das crianças Segue o líder Tem o terço dos homens Com as famílias Também tem o debate Não é isso? E entre outras coisinhas Né Rogério? Vamos lá Ficou faltando a gente falar Então do terço dos homens Na segunda-feira Dia 23 Às dezenove horas e trinta minutos É o encontro regional Do terço dos homens E suas famílias Na casa de Maria Tá todo mundo convidado Vem participar Traga toda a sua família Pra juntos rezarmos O santo terço Então o encontro regional Do terço dos homens Nesta segunda-feira Dia 23 Às dezenove horas e trinta minutos Na casa de Maria Dia 24 Na terça-feira Nós temos o debate Entre os candidatos A prefeito de Santa Bárbara do Oeste É momento de exercermos A nossa cidadania Conhecer as propostas Os planos de governo De cada um dos candidatos Pra que a gente possa fazer Uma boa escolha Pra nossa cidade Né? Coisa boa Então Debate entre os candidatos A prefeito de Santa Bárbara do Oeste Na terça-feira Dia 24 de setembro A partir das 20 horas Dia 27 de setembro Tem missa anual da Mãe Rainha Na Praça da Migração No Jardim Pérola Às dezenove horas e trinta minutos Todas as paróquias De Santa Bárbara do Oeste Reunidas na Praça da Migração Pra juntos coroarmos Nossa Senhora Dias 27 e 28 Nós temos Dons e carismas É, dons e carismas Mais uma vez Na Casa de Maria Na sexta e no sábado Naquele esqueminha que você já sabe Vai na sexta Não precisa ir no sábado Vai no sábado Não precisa ir na sexta Porque o conteúdo É o mesmo Escolhe o melhor dia Pra você participar De dons e carismas E vem Porque É um encontro Muito bacana Um aprofundamento Pra sua fé Eu tenho certeza Que vai fazer Toda a diferença Na sua caminhada de fé Viu? Então vem participar Se você não participou Dos outros encontros Não tem problema É um novo conteúdo Vem participar com a gente Dias 27 e 28 Escolhe um dos dois dias E vem participar Faz a sua inscrição Ali na Paróquia São Paulo Apóstolo No Cantinho da Devoção E dá tempo de você participar De dons e carismas Dias 27 e 28 28 e 29 Acontece o retiro Para crianças de 8 a 10 anos Segue o líder Vai ser ali na escola Dom Eduardo Quaik A criançada adora Gente Então não deixe de fora As crianças Seu filho Seu neto Seu sobrinho Não deixe de fora Coloque Inscreva Eles pra participarem Desse retiro Nos dias 28 e 29 de setembro Na escola Dom Eduardo Quaik Faça suas inscrições Ali na Secretaria Da Paróquia São Paulo Apóstolo Entra ali no Instagram Do SimSignamNãoÁGAP Lá tem informações Também sobre esse retiro Vai ser tremendo E como o padre disse Dia 29 Em todas as missas Nós estaremos fazendo O encerramento Da nossa quaresma De São Miguel Imperdível Maravilha E o Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que a vida dignei E vos abençoar Santificar Exorci-se Essa criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Alem